Fala galera, beleza? Lennon aqui com mais um vídeo do canal Dessa vez trazendo pra vocês mais uma partidinha de Rocket League Tô jogando aqui uma partida ranqueada aqui 2x2 aqui, 5 minutos, espero que vocês gostem Bora lá, eu tô com o JP Cooper Caraca, o moleque já fez um gol aqui, eu nem me mexi direito Moleque é bom, hein? Moleque já jogou só aqui, 5 segundos de jogo, já cabeceou aqui e finalizou, hein? Bora lá, vamos tentar fazer alguma coisa da vida então, né? Vamos pra cima, pra cima aqui, caramba, 3 Vamos lá, caraca Galera, eu já comprei o controle Pra melhorar a jogabilidade aqui no game E olha o moleque errou, cara, errar as cabeçadas ali se eu soubesse eu tinha ido pra cima Vamos lá, eita porra Errei duas vezes já, ó Eu fui imitar o cara de capotar pra voltar Boa, moleque Vai, 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 vai Tira, 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 tira Caralho, três vezes não tem como, cara Tô ridículo Ó o moleque, já pegou, já dominou, vai fazer o gol Vai fazer o gol 2x0 pra nós e eu tô só completando o time 40 segundos de jogo e eu nem na bola toquei ainda Tô jogando com o Pelé aí, o Pelé tá jogando só, 2x0 Vamos lá então, vamos lá, vamos fazer a nossa contribuição no game Caraca, que dividida Vai lá e vem o moleque com a bola Eu já tô começando a pegar a manha desse jogo aqui Tudo tem um tempozinho Se tiver... Olha, vai moleque Vai moleque, vai, vai, vai Dá o passe, porra Dá o passe Ah, o Pelé quer jogar só, cara 3x0 eu nem peguei na bola, cara Ó, se ele desse o passe aí É porque eu não quis bater na bola, entendeu Mas foi um golaço dele, hein 3x0 pro Pelé Esse aqui não é um time, não Tô só completando a tabela aqui, é foda Sim, galera, eu comprei o controle já Pra melhorar a jogabilidade Só que eu não configurei ainda Não tive tempo de configurar ainda Vou configurar Ó o moleque errou É nóis agora Eita, pô, eu passei direto também Caralho, velho Não, peraí, peraí que não é assim não Tá aí, garoto Toquei na bola, enfim Vai, Pelé, vai, Pelé, vai, Pelé Troca pra mim, Pelé Vai, Pelé, vai, Pelé Eita, atrapalhou o Pelé agora Toma, moleque Agora é meu Ah Ó o Pelé Caralho 4x0 4 gol do cara, meu Pelo menos Dei pelo menos a assistência dessa vez Fiz a tabela E o moleque fez o gol Nossa senhora O moleque é o Pelé Viu, 4x0 Toma Agora eu peguei na bola Enfim Ó o moleque errou Vai, vai, Pelé Pra tu, Pelé Essa é tua Cadê o Pelé O segredo é que é a troca de passos Ó, 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 ó Ah, meu Deus Caralho Tô pulando feito louco ali sozinho Quando eu penso que a bola não vai Olha, sobrou pra mim GG Olha o gol Olha o gol Ah Trave no travessão, cara Meu Deus, de novo Sai que é tua Gol É, caralho Foi no travessão Ó, depois foi só completar lá no ângulo Tá doido Até que enfim fiz alguma coisa Valeu, Pelé Tá, o Pelé foi na frente Então não adianta ir os dois não Porque senão os moleque vão Cabecei e a gente Caralho Ah, entreguei o gol, cara Vacilei Vai, 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 vai Dá tempo de tirar Dá tempo de tirar Caralho Quase que eu tiro, cara Acho que era pra ter dado aquela rasteirinha Não era nem pra ter pulado, não Ó, se eu tivesse vindo e desse a rasteirinha Eu acho que talvez tivesse até tirado Mas eu tô pegando a habilidadezinha agora aqui Tem que entender, né, galera 5x1, GG Eu e o Pelé aqui Ó, Pelé, cara Meu Deus, mano Esse moleque é anormal, cara 6x1 5 gols do Pelé Tá foda, hein Ó Lá no cantinho, hein O time não tá nem andando O time deles Tá doido É porque os moleques são tudo nível semi-fro Eita, porra A dividida agora foi foda Vixi, eu rodei Feito doido aqui Rodei, rodei Não saí pra canto nenhum Vou voltar aqui pra defesa Já vou pegar a assistência do Pelé Vou pegar a assistência do Pelé Vai, 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 vai Toma o gol do Pelé Ah Roubei o gol do Pelé Putaria Pelé ia fazer o gol Na linha, mano Deixa eu meter a cara Toma É, menino 7x1 É Alemanha já, hein Brasil e Alemanha E tamo junto Vai ser uma goleada, hein Agora eu me empolguei Fiz dois gols Um roubando o gol do cara Mas o outro foi bonito Pelo menos um foi bonito Ó o moleque Tira, garoto Vai, Pelé Vai, Pelé Eita, porra Tá aí o Pelé se matando aqui Pra ver quem faz os 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 gols, cara Olha aí Eita, minha Não, me atropelaram, véi Me atropelaram aí, cara Olha Vai, Pelé Toca a bola, Pelé Uh, caraca, véi Ah, não é assim não, filhão Ó o cara querendo Só dar de cobertura aqui E sair Sair assim Sem nada Tá, porra O Pelé tá destruindo, hein Pelé passa por cima Dos moleques sem dó Vai, vai, Pelé Toca, Pelé Toca, Pelé Agora eu vou fazer o gol Caralho, véi Pulei antes, cara Boa, Pelé 8x1 Caramba Essa é goleada Olha, era pra eu ter deixado a bola passar um pouquinho mais e bater, cara Um tempinho de nada aqui, você perde o tempo da bola Vai Toma Dividida Pra cima dele Leva o Pelé Vou dar a volta aqui já pra pegar a assistência Boa Boa, garoto Sobrou pra mim Ai, cabeceia, cabeceia Ai, meu Deus Que merda, cara Eu perdi esse gol, cara Um gol fácil Ixi, o cara é raro ali Vai, 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 vai Pra mim Sobrou Sobrou Sai, Pelé Sai, Pelé Caraca, o Pelé Pelé tocou agora GG Gol Caralho, véi A bola veio redondinha pra o Pelé Manja, viu De ré, cara Pelé me deu o passo de ré De calcanhar Tá doido, cara 9x1 Vocês tem noção 9x1, cara Nunca fui na partida Ah, o Pelé tirou a bola Era minha essa bola aí Viu, Pelé Vacilou Legal Agora, doido Boa, Pelé Boa, Pelé Boa, Pelé Segredo, Maché Os dois times Ó, o cara tirou Ah, que merda 9x2 Segredo é os dois caras do time Não ir pra cima da bola Você só vai quando espera alguma assistência E enquanto o outro time tá Tem que ficar sempre um na zaga, mano Porque senão é foda Vai pra cima Bora Pula Eita Vai, 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 vai Eita merda Eu passei direto Aí vai, Pelé Ó, ó Eu esperei o passo do Pelé Pelé Esperei 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 Tá bem que eu tirei Pelo menos Sai do meio, Pelé Vai, vai, Pelé Vai, Pelé Vai pro ataque, Pelé Dominou Cabeceou Errou Olha o gol Olha o gol Olha o gol Gol 10x2 Caraca Ó a visão do Pelé Ó, ó Deu um drible Dribble de corpo ali E cabeceou e é gol Caraca Eu nunca tinha feito 10 gols numa partida Eu não, né O time, né Mas eu fiz 3 ainda É muita coisa Ainda dá mais Mas ainda cabe, hein Vai, vai, vai Rouba o gol do Pelé Ah, caraca Esse cara é um monstro Esse cara é um monstro Fez 8 gols E o 3 11x2 Pra nós GG, hein Eu acho que já 25 segundos Acho que não tem mais nada Não, será? Opa Peguei na bola Isso é falta Caraca O cara me jogou lá dentro do gol Vai, 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 vai De longe Ah, moleque Se eu tivesse acertado No gol era gol Galera, o vídeo tá acabando aqui Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo É nóis Tamo junto Vamos deixar o Pelé jogar esses últimos 10 segundinhos aí E espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Marca um amigo teu aí Se você puder compartilhar esse vídeo Muito obrigado mesmo Tamo junto Valeu Não esquece de comentar aí o que é que você achou do vídeo E é nóis Fui